Salve meus lindões, estamos aqui no início do vídeo para anunciar para vocês o nosso beta do novo Skins Grátis Continua sendo o mesmo aplicativo, porém vai ter uma atualização que vai trazer para vocês todo o redesign e reimaginação do aplicativo Sem bugs, sem skins, não tem mais skins, apenas RP, beleza? Então, mano, você basicamente vai entrar no aplicativo aqui, essa é a tela inicial, você pode logar com Facebook, Google, e-mail, senha Beleza, a gente vai logar aqui na minha conta, gente Vamos nessa Autenticação feita com sucesso, olha lá, mano, tem um tutorialzinho muito bonito, colete moedas a todo momento de graça Diversos jogos com raspadinha, desafios, sorteios e roleta com chance de ganhar RP Lembrando que eu estou no emulador, então acaba cortando algumas partes da tela Ganha RP nos jogos que eu compro com moedas em nossa loja Beleza, aqui a gente tem a central, velho, tem o prêmio do John, você pode coletar as moedas aqui Olha que maravilha, você coletou 100 moedas, está tudo muito bonitinho, bem explicado Depois de 7 dias consecutivos de login, você ganha 100 bilhetes para o sorteio que estiver acontecendo, tá? Tenho os sorteios aqui embaixo, no momento não está acontecendo nenhum Tem os ganhadores aqui, lembrando que está bugado por eu estar no emulador, tá bom? E aqui a gente tem os jogos, temos a raspadinha, o desafio da semana e a loja, tá? Com as moedas você troca elas por cartão de RP de 10 reais, 25 reais e 50 reais A partir do momento que você trocou pelo cartão de RP, você recebe o código na sua tela e no seu e-mail Para você estar resgatando diretamente no LoL, tá bom? E aqui a gente tem todas as informações e agora um suporte online para os senhores, tá? Olha o tiquetezinho aqui, então mano, está sensacional O link está na descrição, vocês têm que entrar no beta, tá? Que é pelo link aí, depois baixar o app Tamo junto gente, vamos que vamos Bora pro vídeo E oi vocês aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Dessa vez eu tenho um novo vídeo de Saindra na mid lane Saindra que é um boneco assim Se você conseguir virar main Saindra no mid, cara Se você conseguir aprender a jogar com ela Ela é um campeão que faz simplesmente tudo Ela bursta, ela tem, entre aspas, mobilidade para sair de um possível gank Que não que ela tenha mobilidade, mas ela tem o estanca bola Além do E que joga o cara longe Então você consegue cancelar várias skills Por exemplo, vem um Gragas te gankar e te dar a barrigada Você consegue cancelar a barrigada dele vindo com o E e jogar ele longe Então, tipo, ela é muito safe no mid E ela ganha a grande maioria das matchups, beleza? Bom, a gente tá aqui com... Eletrocutar, golpe desleal, globos oculares, caça vorazes Na parte de feitiçaria, vamos com faixa de fluxo de mana, transcendência Nas três menores, duas de força adaptativa e uma de MR Fechou, rapaze? Vamos que vamos, vou cortar a TV e a gente volta E começou, meus lindões Vamos que o Anel Doura pode trinket Estamos contra uma Lux na mid lane Queria dizer que não tá tendo live esses dias Que eu tô bem focado no LoLzinho, tá? Eu tô jogando bastante Ranked Offstream na minha Smurf, a Rabenix No momento já estão os Diamante 2 com mais ou menos 70p dela E quase pegando Diamante 1 E tô focado em pegar Mestre Pra acabar com aquela parada de Ah, youtuber é tudo low diamond, não sei o que Então, mano, a gente vai pegar Mestre Que aí a gente para com aquela falação de que tipo Youtuber é tudo low elo, o youtuber não presta pra ensinar O nosso canal, ele é focado em ensinar Então, eu tô pegando elo justamente Só pra poder falar e calar a boca de muita gente, tá ligado? Então, vamos que vamos Tô muito focadaço nas Rankeds Inclusive, tô expumando Saindrasir São dois bonecos que eu tô expumando bastante nas Rankeds Fizz também, tá bem interessante Eu não sei quando que foi a última gameplay de Fizz Eu vou dar uma olhada, mas se tiver muito tempo já Eu vou refazer ela, tá? Porque Fizz tá muito forte no meta atual Mas vamos lá, não esquece de deixar seu like Se você é novo, o canal não tá inscrito ainda Se inscreve aí, dá aquela forcinha pra gente E vamos nessa Bom, a lane phase da Saindra é bem tranquila O boneco é bem quebrado Você vê que o cara vai dar last hit Você consegue botar uma bolinha bem no pé dele Desse jeito E aí você consegue procar a sua faixa de fluxo de mana Beleza? Então a gente vai sempre no pokezinho A Lux também tem um poke legal Mas quando ela vier farmar, a gente vai dar umas porradas nela Essa primeira wave é dela Suavidade Ataque Pegou nível 2 primeiro Beleza, nível 2 também No nível 2 a gente vai pegar o E Por quê? Porque se o jungler vier aqui te gankar E você não tiver com o E upado no nível 2, brother Você vai morrer Porque teu W não vai te salvar, tranquilo? Mano, ela quer puxar pra minha torre Então eu vou soltar umas skillzinhas aqui Vou deixar esses minions aqui Parados aqui pra dar um freeze Show Topzera Isso já dá possibilidade de gank pro meu jungler Mano, minha catapa trollou ali, velho Minha catapa deu uma trolladinha Ela mudou o minion que tava batendo do nada Tá, o nosso brother Deu uma beitada em mim aqui, velho Nosso jungler Acabei perdendo o trade Passa de boa Cara, o Arrick tomando pressão no early game É um pouco estranho, velho O boneco bate em todos os bonecos ali Literalmente não perde pra nenhum Eu me ferrei muito com o tanto de vida que eu perdi ali Tentando subir pra ajudar o brother Só isso Tô com medo do 7 Bom, ela não tem mana pra me matar Anyway Vou ficar esperto que ela joga bem Ela tá desviando muito bem das skills Então eu vou jogar sempre no Juke Esse cara vai querer forçar a flash pra cima de mim, velho Não? Ok, então não Ele tá tentando me campar? É isso? Tá, meu wave puxou, cara Bom, peraí Vou tentar me segurar na lane até o nível 6 Eu não sei se vai rolar por causa da minha vida Ela ainda tem uma pote Ela tem um talismã Tá bem difícil a gente se manter nessa lane por enquanto A gente provavelmente vai ter que dar um back aí Um pouco early Nossa, se pegou, velho Que triste Ela tá de barreira Vou puxar essa wave, então De novo, brother Que isso, velho Tá Tentativa de 3 ganks do 7 até agora e contando O Arik poderia ter colocado um pouquinho mais de pressão nesse early game Vamos lá Eu volto com um tomo, dois tomos Não vou fazer bota agora, não O cara não vai conseguir puxar ali agora Safe A lane tá igualada Os dois vão voltar com o mesmo tanto de farm pra base Bem tranquilo Hum, isso aqui vai pra torre Ela conseguiu puxar Tá, vou perder 3 minas Vou ficar um pouquinho atrás na XP então Mas tá safe Vamos lá Lembrando que a Saino tem um power spike absurdo Quando ela pega nível 6, tá O boneco Bursta muito hard Quanto mais bola você conseguir colocar no campo Melhor Não vou tentar frizzar o wave não Vou só puxar O 7 tá sem F By the way Esqueci de pingar no Fzinho dele Bom, do mesmo jeito que eu perdi o minion Ela também tá perdendo aqui Então tá ótimo pra gente Hum, ela se ferrou bastante, hein Ela se ferrou muito Eu perdi a catapa Cara, essa vida que ela tá agora É que eu gastei muita mana pra fazer isso Mas essa vida que ela tá agora Nosso nível 6 vai ser pesado É que ela tem barreira também pra aguentar o burst Tá com o cronômetro iniciado ali Eu preciso de uma bota pra desviar disso Tipo, a gente clica no time certo Mas como a gente tá sem bota Não tem move speed suficiente pra sair da range Não aguento o burst Suave Engastou a barreirinha dela Gastei meu ignite Ah, ela pegou 6 Eu tô sem mana suficiente pra dar engage aqui Que isso, meu Warwick tá muito louco, velho Eu tô com medo do 7 Pra ser bem sincero De ele chegar Isso pegou, velho É... De ele chegar aqui E zaraiar tudo Tranquilo Fui dois sticks ali embaixo Ó, tem um talismã ainda Talismã não, velho Biscoito Ela tá louca pra me ultar na verdade Provavelmente dá um flash ult Eu tomei creepy block dos minions É, acho que eu vou ter que base, gente Ela vai me dar outscale por conta da mana Tá louca pra flechar na minha cara Sai fora, brother Cara, eu vou ficar Ela tá sem mana Deixa eu ver quanto de mana ela tem Ela tem mana suficiente pro ult Qual coisa a gente vai ter que flechar o ult dela Nem precisou Tomou ganho aqui do Warwick ali Mó Linda, linda, linda Maravilha Ó o 7 aí de novo Esse 7 tá tentando muito hard me matar Bom, a gente vai voltar com o capítulo perdido Vai ajudar bastante com a questão da mana Uma botinha pra desviar dos kill shots dela Senão a gente vai acabar tomando tudo Tamo ganhando de 5 CS aí na frente Ela morreu Não sei se ela flechou A Lux flechou Não vi Eu não sei se ela flechou pro Warwick Ou se ela só tomou um susto e morreu Deixa eu enganar o Warwick duas vezes pra ele me responder Tá, ele não vai me responder Beleza Caramba, meu bot lane tá 3-0 já Bom, agora sim eu mantenho a wave aqui Pra quando ela voltar a gente fazer aquele bullying Eu acho que a barreira dela já Não, não voltou Tá sem barreira ainda Ixi, brother Se você puxar muito você vai se ferrar, hein Morreu Agora sim flechou Nossa, Warwick que roda Já era Sem barreira a Lux não faz nada nessa lane Agora sim a gente puxa Puxa bem hard Meu Deus, mano, eu tô com problema com a catapa desse game Ah Eu errei todas as catapas até agora É isso mesmo que tá acontecendo Produção Nossa, ela perdeu o wave de catapa Ela tá muito fudida Na XP Aqui eu não vou tentar puxar mais Aqui eu não vou tentar puxar mais não, mano Nossa, que susto Achei que era um pike dos cara O pike tá colando lá no bot É que ele tá sem ult, senão eu acho que ele faria limpo ali De boa, vamos voltar com a nossa varinha explosiva Suficiente pra dar uns burst Comprar uma piquezinha E bora voltar pro bid Se a Lux lutar na wave Ela puxa essa wave pra torre Vamos ver Ela tá segurando ult Ela quer segurar ult pra me matar Só que ela não vai conseguir me matar Bom, do jeito que tá aqui A gente joga dois quesinhos na wave Quando o primeiro quesinho estiver desaparecendo A gente pega ele com o W Joga mais um quesinho Joga o W e joga o R no cara Esse é o combo pra você Ficar com bastante bola no chão E dar um burst bem legal Beleza? Caralho, moleque Você é muito chato de Lutz, velho Ele é muito agressivo Tipo, ele tá perdendo a lane E tá tentando agressivar em cima da minha torre Vou esperar meu ult voltar Evitar tomar poke aqui De novo, brother Que isso, Warwick Mota aí Warwick, faz algo, Warwick Nossa, mano Morre Nossa, consegui acertar o stun GG Caralho, brother Warwick jogou muito torto Que porra foi essa? Passou voando pra um lado totalmente Contrário do... Oh, eu tava lá fora Eu tava fora da range Eu tava fora da range Eu tava fora da range Riot NA total, velho Que que é isso? Mano Eu tô puto Tô bolado Tô bolado Muito bem A gente vai cobrar todo mundo Já sei meu F e meu Ignite Eu acho que eu nem peguei a kill na Lux Triste dia Triste dia O Jin ainda veio puxar minha wave pra tua Que cuzão O que que o Jin tá fazendo aqui no vídeo? Eu não sei também Que ela... A bot lane, mano Tá... Tá tendo lane phase lá ainda Vai, tudo bem Ó a Lux aí Lá vem o garoto Tá Grande Alice 15, 33, 66 Vamo lá Ultimate em 30 sec Moleque ia puxar o IV pra minha turma Mas não vai hoje não, brother Tomar cuidado com o Septão só Esse Septão aí é um problema Esperar o Ultimatezinho Joga um Q ali na wave Joga outro Qzinho aqui Pega esse Q aqui Se ela tomar o instante ela tá morta Morreu Ah, você tá brincando, velho Ele tirou do meu Q e roubou E pegou aqui Mas tá safe É um pai que a gente pegou dinheirinho Só não entrou no nosso score aqui, o Zinha Será que o laço 220 de gold foi isso? Bom, ela tá sem cronômetro agora Tá bem ferrada Moleque não vai mais clicar Então vocês viram o combo ali do nosso Ultimate? A gente joga duas bolas na wave Que susto, velho Eu tô sempre assustando os caras Eu vou catar barricada É, a gente joga duas bolas na wave Quando a primeira bola estiver desaparecendo Você segura ela com o W Espera o teu Qzinho voltar do cooldown Joga um Q no cara E aí você joga a bola no chão Pra... Pra tá apertando o R Que aí você vai ter três bolas no chão Mais as três que giram em torno de você Totalizando as seis bolas aí Dá pra pegar sete Porém a sete você precisa de mais CDR Coisa que a gente não tem ainda A gente tá usando Transcendência nas runas Justamente pro nível 10 A gente ganhar esses 10% de CDR a mais Então a gente tá com 20% aqui Se a gente chegar a pegar o blue Aí a gente fica com 30% de CDR Fica um bagulho bem bacana Vamos fechar a nossa ecodiludem Vai dar pra fechar a ecodiludem E a bota O vovô tá muito forte Safe, 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 safe Se arrumar o blue O pai que vai tentar solar a Lux Eu acho que ele vai trolar Se ele tomar um Qzinho Acho que ele vai morrer A Lux tomou tudo Ela usou barreira no ultimate do pai aqui Bora cagar o bluezinho aqui Brabíssimo 40% CDR Agora vai Agora é diversão Mano, onde que o 7 tá? Ó, o top tá Mia Pera, quem que morreu, velho? O Dallas morreu logo o top Cadê o 7? O 7 que tentou me campar aqui a partida inteira Sumiu Cara, a Syndra com Com essa quantia de CDR é Vou só expomar a bola aqui É isso O moleque nem clica Tá vendo? Tipo, você conseguiu uma vantagem Vantagemzinha de Syndra Expama tuas bolas Ó, 1Q 2Q 3Q O primeiro vai começar a desaparecer Você segura ele Joga ele Junta com o Q E mais um R Esse é o combinho das 7 bolas da Syndra Tranquilo? Outra coisa que dá pra fazer também É você pegar a bola com o W Jogar ela nessa range aqui já Dá o E É bem interessante Bom, eu não vou dar first break ali não, velho Deixar aquela torre mais um pouco Pra gente continuar fazendo vantagem Eu vou de Morelo Fazer uma varinha explosiva aqui Pro nosso Morelão Game completamente encaminhado já Eu vou de Morelo O Lux está 06, velho Eu falei Ela joga muito agressivo ali Ela não pensava muito Nas consequências dela Puxar a lane e vir pra minha torre Então ela acabou tomando Todos os ganks possíveis Do meu time Além de a lane Se posicionar muito agressiva Ela Ela foi solada Cara, ela vazou da lane Ah, mano Esse combo é maravilhoso Esse combo é maravilhoso O moleque não joga mais o game Agora é só bullying, rapaz Esse é o bonecão Oh, galera Eu sou o Henrique Guys, deixe o like Favorito O vídeo vai ficar aí nos comentários Se você gostou Não pode deixar o nosso Se inscrever Muito obrigado por tudo Fiz aqui Um abraço por trás Eu fui Até mais Tchau Tchau Tchau